Atenção pessoal, bem-vindo aqui mais um pouquinho de Ghost of Tsushima Chusun Sonic Harmony, Sonic Harmony desu,また Ghost of Tsushima Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o último líder daqueles líderes Que tenha, com aqueles chapéus de palha, então vamos ver no que vai dar, né, vamos ver Provavelmente eu vou perder, né, como eu já falei, mas vamos aí, vamos aí Vamos nessa, que tá bom a besta, vamos lá É o final Aí, ó, tem até morceguinho Komori moimasu Sakaijin Matemashitaka Yateiko Arigatouzoimasu Yurosikuonegaitashimasu Homai,... Korussuomori nandis gedodo M... M... Ma... Merci dogués Mas... Os... Luizou a Tatacaimasu Yuroshikuonegaitashimasu Chega de enrolação, já falei um monte de merda Vamos aí, vai, vamos lá E aí, negão? Beleza? Ah, vai começar Agora vai ser fogo Agora vai ser difícil, mas antes É difícil, né? Ah, isso é o final, então Mas, por favor A samurai da vida Vou fazer só que não E aí Pocicou! Olha aqui! Como é que você está fazendo? Oii! 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 Eu acho que é um pouco. Uou, isso é ruim! Isso é ruim! Isso é ruim! é que ach listo t City oi a mar com e aí e aí a mamama mamama e aí e aí e aí e aí o que eu estou Vamos lá! Agora! Mais um pouco! Vamos lá! Vou usar o especial! Vamos lá! Vamos lá! Ah! F***! Vamos lá! Vamos lá! Agora! Vamos lá! Kensei Armor! Vamos lá! Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você sabe o que é a arma? Você sabe o que é a arma? Vamos lá! Tá escrito como armadura Mas é uma puta de uma roupa normal Tá ligado, nada a ver Obrigado, vim até o canal Do tiozão Sonic Ramon Estou aqui esperando Estarei com vocês novamente Tiozão Sonic Ramon Aqui, venha Like, se inscreva Se inscreva no canal Tanto no fico Mecha armor Tanto não é 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 Obrigado